A recepção das mães bacabalenses para com o deputado do povo não poderia ter sido diferente. Afinal de contas, quem realmente defende os interesses do povo de Bacabal e promove festas com distribuição de prêmios é Roberto Costa e seu grupo político. Música Eu acho que o mais importante de tudo, apesar das barreiras que me detalham fazer para que a gente pudesse não realizar essa festa, é o amor e o carinho que todas essas mulheres têm por nós. E a minha luta é exatamente por isso. Eu não tenho medo de prefeitura, não tenho medo de perseguição, porque minha luta vai ser em defesa dessas mulheres de Bacabal, pelo bem de Bacabal. Isso é uma festa com o povo de Bacabal e principalmente com as mulheres de Bacabal. E isso é que me deixa feliz, fazer alegria do povo de Bacabal e dessas mulheres maravilhosas. Como é que está sendo para a senhora estar ao lado do deputado Roberto Costa? É só alegria, clara alegria, clara alegria, clara que é Roberto Costa. Como é que está sendo para a senhora aqui? Como é que está sendo para a senhora abraçada com o deputado Roberto Costa? Sim, irmã, tudo bem. Nosso deputado é de cima. Está dançando hoje, hoje não tem hora para acabar a festa. É, não tem hora. A senhora, e aí, está gostando da festa do deputado? Demais, é muito bom. Dá um abraço aí no deputado. Obrigada, obrigada. E a senhora, está gostando da festa? Eu estou gostando demais, está bom demais. Já tinha participado em algum evento como esse em Bacabal? Já tinha participado. Já do Roberto Costa? Do Roberto Costa. Do Roberto Costa é o cara. Ele é o cara. Como é que está sendo para a senhora dançar aí juntamente com o deputado Roberto Costa? Eu estou feliz. Estou muito feliz. Já tinha participado em uma festa como essa? Não, 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 não. O senhor Roberto Costa? O senhor Roberto Costa? Eu quero dar um abraço nele aí. O senhor Roberto Costa? O senhor Roberto Costa? O senhor Roberto Costa? O momento de fé ecumênico foi celebrado em agradecimento a Deus pelas vitórias conquistadas até além. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém! Que o senhor Deus derrama a sua bênção, a sua graça. Ele que é pai. Roberto Costa, nessa edição, também pode contar com o apoio de presença de sua genitora, a doutora Elza Costa, que explicou o motivo pelo qual seu filho é tão querido em Bacabal. O João Marcelo falou uma coisa muito importante. Quem não gosta da mãe, não vai gostar de ninguém. Não é isso, gente? Então, a doutora Elza veio aqui hoje junto comigo. Ela que é tão agredida aí por um apresentador. Mas eu digo pra ele, ele antes de atacar a mãe de qualquer pessoa, ele tinha que saber a história da mãe da pessoa. A doutora Elza é uma mulher que cuidou de mim com mais de dois irmãos, dentro das dificuldades que vocês vivem, mas nunca nos abandonou. E se eu sou hoje o que eu sou, eu devo à minha mãe, devo muito a ela. É uma retribuição por todos os serviços que ele traz pra Bacabal, que ele trabalha em prol de Bacabal, e que todas as festividades ele não se esquece de Bacabal. Então, eu acho que esse carinho é uma retribuição das mães com ele pelos serviços que ele traz pra Bacabal. E a senhora, como é que vê o colador de cartaz da rua de Bacabal, Roberto Costa, se tornando uma das maiores lideranças? O serviço que ele presta aqui traz, que fez ele crescer em Bacabal. É esse carinho que ele tem em trazer os serviços que é da comunidade, das pessoas de Bacabal. É isso que fez ele ter essa liderança aqui em Bacabal. A senhora, como mãe, como foi pra criar três países? Ah, é difícil, mas eu eduquei para que todo mundo tivesse um... estudasse, para que hoje tivesse sua vida própria pra lutar pela vida. A animação não faltou. Foram muitas atrações. A animação não faltou. E aí A animação não faltou. A animação não faltou. E aí A animação não faltou. O povo gosta de filme de atraso. O povo gosta de filme de atraso. Você me faz, carinho em paz. Você me ensina a caminhar. Só posso dizer, eu amo você e vou sempre amar. Vereadores e lideranças comunitárias que estiveram envolvidos nesta grandiosa festa das mães, falaram sobre a importância deste evento. Eu poderia deixar de marcar presença aqui para que nossas mães, que tanto merecem, e merecem essa atenção do Roberto Costa, pela nossa cidade de Bacabal, por todas as mães religiosas, independente da religião, católicos, evangélicos, espíritas, todas as mães merecem essa atenção e esse carinho. E a gente vê aqui uma festa bonita, o povo realmente compareceu, uma festa com muita alegria. E Deus abençoa a vida de todos aqueles que promovem o bem das pessoas. Deus abençoa todos aqueles que têm essa iniciativa de promover a alegria, de promover o bem-estar. As mães que tanto sofrem, a gente sabe da nossa cidade, você acompanha muito o sofrimento de muitas mães do nosso município. Então, esse momento é válido. Deus abençoa esse momento. Estamos aqui pedindo a graça de Deus, a sua misericórdia, a sua bênção, sobre todas as nossas mães de Bacabal, sobre também o Roberto Costa, e todos aqueles que tiveram a iniciativa de promover uma festa dessa, para a alegria e o bem-estar de nossas mães. Para mim, essa festa está sendo muito gratificante. Me sinto satisfeito por estar colaborando com a população de Bacabal, juntamente com o nosso excelente deputado estadual, Roberto Costa, juntamente com o João Marcelo e os demais vereadores que acompanham a CUP-MDB, sempre lembrando o povo de Bacabal e fazendo essa homenagem aos dias das mães, que são as mulheres batalhadoras e que precisam ser homenageadas pelo seu dia, pois elas têm muito lutado para sustentar os seus filhos com dignidade e trabalho. Nada melhor do que ter um presentinho das mães pelos seus dias de tanta luta e dignidade. Às vezes o inimigo tenta atrapalhar os eventos, mas Deus é maior. A prova disso é essa multidão aqui hoje, aplaudindo Roberto Costa, aplaudindo João Marcelo, aplaudindo nós vereadores, porque ao longo do tempo o grupo João Alberto sempre fez um evento como esse, em Bacabal. E este ano não seria diferente, porque a gente pega perseguição política, mas graças a Deus deu tudo certo, a população mostra e tem confiança nesse grupo, e quero aqui parabenizar mais uma vez o deputado Roberto Costa, o deputado João Marcelo, o senador João Alberto e todos os vereadores do nosso grupo, que realizou esse evento tão importante para a mãe bacabalense. Então a gente só tem que ficar gratificado com um evento como esse e agradecer a cada uma mãe que esteve aqui presente e nos proporcionando um momento tão feliz como esse, com a multidão de tantas mães dessas, para receber um prêmio aqui no Centro Cultural. Em primeiro lugar, em saber que o poder público da nossa cidade, na pessoa do prefeito Zé Vieira, do seu assessor Jaime, e Patrícia Vieira, a cúpula que comanda o município de Bacabal, ter tentado impedir de maneira covarde, de maneira irresponsável, esse grande evento, não do deputado Roberto Costa, mas das pessoas de Bacabal, especialmente das mães de Bacabal. O deputado Roberto Costa pleiteou fazer esse evento no dia 13 de maio, não foi possível e hoje, dia 19, foi obrigado a Justiça a determinar essa data e esse local para que o Roberto Costa realizasse essa grande festa para as mães de Bacabal. Eles tentaram impedir a iluminação desse local. Também a Justiça determinou a manutenção dessa eletrificação, dessa iluminação para a realização desse evento. Nós, como vereador, nós, como pais de família, nós, como cidadãos, nós ficamos tristes dos nossos representantes, das pessoas que comandam o município, se acovardarem e penalizar, tentar penalizar as famílias de Bacabal e as mães de Bacabal. Mas, com a graça de Deus e com a ajuda da Justiça, nós queremos aqui agradecer e parabenizar o deputado Roberto Costa, o deputado João Marcelo, por mais uma realização na cidade de Bacabal. Nós estamos felizes pelo deputado Roberto Costa, pela essa coragem, por essa determinação, por esse carinho que tem tido pelas pessoas de Bacabal e pela nossa cidade. O deputado Roberto Costa tem realizado grandes eventos na nossa cidade e esse evento é um dos maiores já vistos na cidade de Bacabal. Então, nós acreditamos que o deputado Roberto Costa, como deputado, e quem sabe, um dia, como prefeito dessa cidade, poderá realizar muito mais pelo nosso povo, pela nossa gente e pelas mães da nossa cidade. Parabéns, deputado Roberto Costa. Parabéns às mães, todas as mães da cidade de Bacabal. É uma festa nunca vista na cidade de Bacabal. É uma relação de amor, de carinho, de determinação de todo o nosso grupo para as mães de Bacabal. Parabéns, mães. Eu só tenho que agradecer a Deus por essa bênção. Eu digo que é uma bênção essa festa. Cortaram energia, disseram que não ia ter, fizeram de tudo para impedir. As mães de Bacabal, o povo de Bacabal, é testemunha de todas as perseguições que nós passamos durante esses dias para não acontecer esse evento. Então, assim, meu coração hoje se enche de alegria em ver esse evento sendo realizado. E eu só tenho que agradecer a cada mãe que está aqui. E eu tenho certeza que muitas mães não puderam vir, estariam aqui, estão hoje em casa torcendo para esse evento acontecer. Então, o que eu quero deixar aqui, vereadora Natália, é meu abraço, meu carinho, meu reconhecimento e dizer que vocês merecem todo o amor desse povo que está aí nessa prefeitura que não tem consideração, não estão nem aí para o povo de Bacabal. Mas, um abraço no coração de cada uma de vocês. Eu desejo toda a felicidade do mundo e que seus filhos tenham bastante saúde para que cada uma de vocês também estejam felizes. Eu digo assim, Romário, a gente só está feliz se nossos filhos também estiverem felizes. Então, um beijo no coração de cada uma de vocês. Que Deus derrame chuvas de bênçãos sobre a vida do nosso deputado, sobre a vida de todo esse grupo. E, principalmente, derrame chuvas de bênçãos em cada família bacabalense, em cada mãe bacabalense. Então, aqui, meu abraço, meu carinho a cada uma de vocês. Tenho observado a alegria do Roberto em fazer uma festa dessa que as mães estão merecendo no município de Bacabal. E eu tenho observado como faço parte do grupo do Roberto Costa. É a grande satisfação nossa, deste grupo, em ver o Roberto Costa realizando o sonho das mães bacabalenses. Então, quero aproveitar o momento, aproveitar esta oportunidade para parabenizar é o deputado Roberto Costa, é o deputado João Marcelo, e parabenizar todas as mães de Bacabal que estão recebendo hoje esta linda festa patrocinada pelo deputado Roberto Costa. Nada mais justo do que prestigiar aquele ser que Deus tanto estimou, que é a primeira decisão de Deus para abençoar os homens, é dar uma mãe. Nada mais justo. Eu não tinha dúvida que o deputado não ia deixar passar esse evento em branco, esse momento em branco, eu digo, mas um momento muito especial, uma festa linda com mais de 20 mil mulheres prestigiando e sendo abençoadas. Que Deus abençoe. Está de parabéns, Bacabal, de parabéns, deputado Roberto Costa e o deputado João Marcelo. Nossa cidade merece, as nossas mães merecem, e que o deputado Roberto Costa está de parabéns por realizar esse grande evento em prol dessas mães bacabalenses. Uma festa bonita, onde o nosso senador João Alberto de Souza, o deputado federal João Marcelo e o deputado Roberto Costa nunca deixam passar em branco, prestigiando as mães no seu devido momento. É uma festa linda, as pessoas que a gente quer ver estão aqui, aquelas mães menos favorecidas, aquelas mães que sofrem, que não têm oportunidade, que às vezes são ignoradas pelo poder público e por uma assistência mínima. tem aqui o calor humano, o carinho do deputado Roberto Costa, que adotou a nossa cidade como sua casa e prestigia, nesta data especial, essa grande festa para as mães. Para mim é uma grande satisfação, poder participar mais um ano. É o sétimo ano que o nosso deputado estadual Roberto Costa, juntamente com o nosso deputado federal João Marcelo, realizam essa grande festa para o povo de Bacabal, que também tem o apoio do nosso senador João Alberto. Hoje, o deputado estadual Roberto Costa é o único dos deputados mais atuantes que nós temos dentro de Bacabal, que se preocupa com a cidade de Bacabal e que não esquece das mães de Bacabal. Essa festa para acontecer houve muitas perseguições, mas graças a Deus a vitória foi vencida porque Deus está do lado do nosso deputado estadual Roberto Costa. Que Deus continue abençoando o nosso deputado e que Deus abençoe, dê muita força, coragem para ele, para que ele continue nessa caminhada dele, porque ele é um vencedor. Você é um vencedor, deputado estadual Roberto Costa. E eu desejo a todas as mãos de Bacabal que Deus e Nossa Senhora possam abençoar cada uma dessas mães e chuva de rosas sejam derramadas na vida de cada uma delas.